Para iniciar a comparação, o LG K50S é um smartphone 4G dual-chip com 16,6 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A30S também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o K50S tem tela Full Vision de 6,5 polegadas HD+, e a câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do A30S, temos display infinito de 6,4 polegadas HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 16 megapixels. Agora na parte traseira do K50S vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla, de 13, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A30S traz a câmera principal tripla, de 25, 8 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o K50S foi lançado com sistema Android 9 e processador Octa-Core, junto com 3 GB de memória RAM. Já o A30S também vem com Android 9, mas com processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4000, o K50S tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o A30S conta também com bateria 4000, mas seu armazenamento é de 64 GB, expansível até mais 512 GB. E para terminar, os destaques finais do K50S são as câmeras com inteligência artificial, o botão Google Assistente e o autofoco rápido com PDAF. E os destaques finais do A30S são a TV digital, as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri